O meu pai é que vinha a ir buscar isso, comprar esse material e buscá-lo com um carro de bois, com um carro dos bois e a sépica, que naquele tempo era o meio de transporte. O meu pai era uma grande casa de lavoura e a qual os artigos todos eram vendidos aqui em Seja da Madeira. Compreende? Não me lembro de ir aqui e vendermos os produtos da terra, sementes, batata, tudo, galinhas, coelhos, essa história toda, mas não era aqui no mercado. Era na rua, Renato Arugujo pegava da frente do mercado até lá abaixo, até onde tem aquela estátua de um que foi presidente da Câmara, que ela esteve no lado há muitos anos. Portanto, como é que é que ia dizer, o mercado não existia. Sei que estava eu, pequenito, vinha mais a minha mãe, vinha muita gente lá, labraduoso, outras vezes vinha mais o meu pai de bicicleta e vender as coisas, porque eu vinha trazê-las antes aí e depois elas estavam aí numa casa lá além que chamava o... tinha uma adega que chamava o... ele era, não sei o que era, manco, não era manco, não tinha uma perna. Pronto, ele era parente lá dele, e trazia ali o material e depois era vendido. Quando era coisas de animais vivos, tinha que vir no dia, ou vendiam, ou se não vendesse, algum se levava embora. Compreendo. E então, recorda-me de estar ali na Renato Araújo, um mercado ali onde era o Banco Ultramarino, mais ou menos, e o que é que acontece? Passava o Burrinha, e onde estava era o mercado municipal. Eram uns compros, olha, andava lá as boelhas ou as cavas da pastanha. Mas isto também foi, quando eu era pequenito, porque depois... Foram construindo... Não, o mercado já se devia estar por veto, ou qualquer coisa. Isto foi nos anos, nos anos, na década de 50. Eu não sei a data ali que ele foi implantado, mas... Eu sei que depois, em 1963, portanto, isto tinha a ser nos anos 50, o mercado já estava feito, a trabalhar, o mercado ali, o mercado municipal, se conhece aquilo. E então tinha ali, quando arremontou, a partir de 61, eu fui para a tropa em 63, não fui para fora, vim em 65, e tinha lá uma placa que dizia Angola, é Portugal. E, afinal, nunca foi Portugal. Fez a tropa onde? Fez a tropa aqui em Aveiro, em Lisboa. E não foi... Não, 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 fiquei por aqui. Ficou? Fiquei, não fui a Ultramarino. Não fui, fui aqui em Aveiro, no Regimento de Cavalharia 5, que ainda existe hoje, ainda lá estive aqui há tempo, fui a Aveiro, fui lá fazer uma visita, aquilo era o Regimento de Infantaria 10, mas eu era na Escola de Cavalharia 5, que da estação via-se lá ao fundo, pois aquilo agora é um destacamento da GNR do Distrito, ocupar aquilo, pronto. Ainda lá está a escaseira, aquilo era uma cavalaria, foi cavalaria. Nos tempos, nos tempos, sei lá, antes de, se calhar, no tempo da monarquia. Pronto. E então, depois dali, fui para a Cavalharia 7, também, para Lisboa, para a Calçada da Ajuda, paredes meias, com o noção, hoje, o Marcelo de Rebelo de Sous, o Presidente da República. Sim, 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 sim. Depois havíamos... O Palácio. O Palácio e os jardins de... De Belém. De Belém, o Riel e aquilo tudo, porque, pronto, olha, estava a cair dinheiro. Olha, andava-se a fazer a ponte... 25 de Abril. 25 de Abril. 25 de Abril, que era lá, no primeiro projeto de Salazar, a ponte de Salazar. Sim. E a gente, como à noite não tinha nada a fazer, olha, já éramos... Andávamos ali a passar o tempo. Vinhamos num elétrico, num elétrico, até cá acima, à Estação de Santa Polónia. Depois íamos para o Baixapéu. Três ou quatro ou cinco... E eu, a pé de Santa Polónia, até Belém? Até Belém. Aquilo ainda é um quadro. Pois é. Mas nós fazíamos aquilo para ver as obras, porque aquilo andava dia e de noite, no rio, a fazer os pegões do rio, em cima do rio do rio. Vixe, era uma obra que tinha medo. Eu acho que foi a ponte, na altura, uma das mais importantes do mundo, ou qualquer coisa. Depois, aquele cuidado, não era aqui a da Rábida, era lá de baixo, a Ponte 25 de Abril. Você conhece aquilo. Sim, sim, sim. Pronto. Muito bem. Mas, voltando aqui, então, à relação com a cortadoria... Cortadoria. Referiu que o seu paizinho... Vinhamos nos anos 50 a buscar patas e orelhas, pode escrever aí se quiserem, era, portanto, resíduos dos coelhos para fazer a mistura de estrumes, aquilo que a gente chamava de empilhas, porque aquilo fermentava. Aquilo era estrume, tojo verde e isso, mas aquilo era às camadas, às várias camadas, até onde terminava possivel o estrume, porque aquilo era lá para as ribeiras, terrenos, muitos terrenos, da casa, aquilo era ali uma área, pá, de 30 mil, 40 mil metros, só num terreno só. E então aquilo tinha que se meter a matéria orgânica, aquilo era para dar milho à tata, tudo ali, à grande e à francesa. Tudo labrado, a bois... Aquilo era rápido. Quando era a nossa lavoura, vinha mais dois labradores a ajudar uns, eram três as ruas umas atrás das outras, para labrar e fresar, com o grado, ainda não era a fresa nem nada, era a grado. Quando os outros precisavam, estava aí o meu pai lá e ajudávamos uns outros, era uma permuta. Claro. Percebeu, portanto. Ainda tinha saudades destes tempos. Trabalhou muito com o seu pai? Hã? Trabalhou muito com o seu pai a ajudar? Sempre, sempre em colaboração, sempre. Pronto. Depois então, a partir dos anos 60, a partir dos anos, a partir de 66, aqui ainda vim trazer aqui à caldeira, para queimar a caldeira, cascas de serrinho. Vim a trazer aqui à empresa ou à cortadoria? Há cortadoria lá abaixo. Há cortadoria. Isto aqui era ligado lá ou como é que era? A cortadoria fornecia o pelo para a empresa e para outras fábricas de chapularia, não é? Porque aquilo é a cortadoria nacional do pelo, a nível nacional. E o seu pai falava, referia alguma coisa sobre a constituição da cortadoria? Lembra-se de falar? O pai era amigo deles, mas já era dos avós deste... Figueiredo, de Oliveira Figueiredo. O seu Figueiredo, eu conheço, o seu Figueiredo ainda para aí há anos, sei lá, dez anos. Ele foi, mais eu, ver um terreno, eu vou dizer onde é que é, você sabe, em Milheiros, mas isto não precisa de pôr daí porque não chegou a coisa. Não, não, tu sabe. Sabe onde é que era ele? Sabe onde é que passou aí há 32? Milheiros, não sabe. Mas podes explicar por ficar... Pronto, foi um terreno que nós lá fomos ver, que agora está debaixo da autostrada, a parte dele. E então fomos lá, ele foi lá com o jipe dele, mas já foi há mais dez anos, mais, mais, para aí, 12 anos para cima. Foi lá ver o terreno, portanto, passámos onde era a carreira do tiro, carreira do tiro que era o clube dos coçadores, que está lá, ainda hoje. E eles têm lá umas instalações em mudanhas. Eu ainda mudei a identificar terrenos que eles compraram, quando fui a passar aí há 32, porque eu conheci aquilo tudo, porque quando daí a tirar madeiras desses matos, cartar lá para a acerração e tudo, conheci aquilo quase a palma de ônus e tudo. Está a compreender? Fui lá com o Sr. Figueiredo, lhe era uma picada, e ele queria comprar lá um terreno para fazer a secagem das peles no ar livre. Mas depois, não chegou à conclusão, o terreno não era meu, compreende? Sim, foi a ajudar. A indicação. Porque ele disse, ó pá, tem lá aqui o clube dos coçadores e tal, e coisas, parece que não desisteu. Depois não foi para outro lado qualquer, não sei para onde. Eu não sei se ele chegou a comprar isso. Era para secar as peles, não sei se aquilo era com trilheiros ou coisa no género, ou ar, através do ar. Aquilo lá era mochitos, aquilo tinha ali uma corrente de armosões. Portanto, vinha trazer com o seu pai o material para as caldeiras da cortadoria, nos anos 60. Eu é que vinha com cá, meu neto e eu, primeiro o meu pai, o testemunha assim, nos anos 50 buscaram os produtos, os subprodutos, peles, patas e orelhas para a agricultura. E pagavam esse material que requeram? Ah, sim, sim, sim. Aquilo ali não se dava nada. Recorda-se quanto é que pagavam? Olha... Mas era barato. Era barato. Eu, ainda há pouco tempo, armá-los com o peixe e nem encontrei papéis desses. Mas o problema... Deitou-os fora? Pois não sabia para que é que queria aquilo. Agora é que gostávamos de digitalizar. Olha... Dos anos... Porque se eu era no 8, vinha mais o meu pai com 14 anos, agora 14, 15, 42, 52, anos 54, 55, 56, por ali. Pronto. Isto a vir buscar os produtos para os caldos. Depois, mais tarde, a partir dos anos 66, talvez 67, 68, vem trazer serrinho com cascas para a caldeira, com o camionete, com uma camionete... E vendia esse material? Sim, sim, já vendia esse material. Pronto. Aqui. Senhor Manuel, tem irmãos? Tenho esse meu irmão que está na Serração e outro. Eu sou o mais velho, ele é maneiro. E ficaram todos a trabalhar em... Não. Na Serração, ficou o meu irmão. Ficou com aquilo em partilhas. Veja, nós ficámos com outros bens. Aquilo tem lido. Os bens de terrenos bem localizados, compreende? Portanto, como é que é dizer? Tenho outro a minha irmã. Estamos todos formados. Portanto, nenhum trabalhou ou teve relações com a indústria dos chapéus ou com a portadoria? Foi sempre ligado mais à agricultura e à acerração? A agricultura e à acerração. Embora o meu pai também vinha aqui a São João da Madeira buscar a cinza onde tem a cortadoria, uma fábrica ali nas travessas, que era o São Manuel Rodrigues Neto. Aquilo já acabou. Estava às instalações. Vinha a buscar as cinzas das caldeiras e chapéus daqueles, às vezes de refugio, que estavam a fazê-los, tinham defeito, eles arrumavam-nos. Chapéus daqueles que era para andar aos trabalhadores, catar as pigas, os giros das pigas e tudo. Tinha sempre chapéus desses para não dar coisa. Vinha sem jornaleiros, sem nada e metia um chapéu daquele e outra vez metia uma rodilha por baixo, que era um luxo. Para andarem protegidos. Para andarem protegidos. Isto na década de 50. Toda a gente usava o chapéu? Sim. Eu não digo toda a gente, mas é quase. Usava o chapéu? Era rigor? Era rigor. Pronto, era uma moda. Não sei porquê. Sabe que o chapéu, o chapéu e o calçado faz parte da, como é que quer dizer, da nossa defesa do corpo e da higiene. Porque o chapéu, hoje ninguém anda de chapéu, mas acho que devíamos de... Eu lá em casa, eu hoje vim aqui a São João, mas trago sempre um boné, eu tenho lá chapéus ou bonés bons para trazer para... não ando chapéu à semana, mas ando de bonéu. Gosto de andar com bonéu, só trocar. Pronto. Mas na altura, nos anos 50, era... o seu pai usava sempre o chapéu, ou não? Não sei, hoje, 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 não coloquei-se o chapéu. Só que quando ia à missão aqui, tirava. Olha, ainda tenho lá dois, comprei-os aqui em São João, hoje a dizer, a onde? Feitos em São João na Madeira. Daqueles de... daqueles de... feitos de pílicas, chapéus claríssimos. Aquilo era um chapéu... cuidado. Comprei-os aqui na mão amiga, aqui à frente, ali até a rotunda, ali, passando onde era a Shell, que é o... coisa da torre. Logo naquela rotunda, quem vai lá para cima? Ali à esquerda. Comprei-os ali, hoje estava ali... Mas eu me perguntei... Não sei quanta coisa é para o filho. Não foi-me de dinheiro. O senhor foi dez euros, não sei o que. Dois chapéus estão lá. Cuidado com a brincadeira. Coisa... Comprei aquilo por uma dedicação, pronto. O pai tinha sempre lá chapéus, tinha chapéu para andar ao domingo, tinha chapéu para uma cerimónia mais especial, tinha o chapéu de trabalho, meu caro amigo, quando um acabava houve outro. E as senhoras? Hã? As senhoras usavam chapéu? Não, ora bem, não... sabe que lá em casa a minha mãe era de compo, era camponesa, e a minha irmã também, portanto nunca usaram chapéu. Chapéu nas senhoras era mais... quando era um convite ou um senha tão... Olhei um milha de anos, vieram-me perguntar se eu sabia onde é que se arranjava um chapéu para uma senhora para ir um casamento. E eu descobri, disse onde é que era, e quem ia foi lá escolheu o modelo. Sabe onde é que era? Em Pigeiros. Sabe onde era? Aqui as bombas, a Shell, onde era a Shell, agora era o senhor Pinheiro da Shell, um grande amigo do meu pai. Ainda me lembro ali, feito de ser feito as bombas, também era ali um terreno para andar as ovelhas a comer, as ovelhas a comer, a comer o pasto. A seguir, havia ali uma fábrica, que foi demolida, trabalhou-se, os empregados que trabalhavam lá, um senhor de Pigeiros, comprou a maquinaria toda, que agora só tem no terreno, não era nada. É a seguir, é a parede dos meios a seguir aqui às bombas. Estamos, estamos aqui a pouco de menos. Sim, sim, sim. Do lado direito, onde tem a rua, antes era o A. Henriques, pronto, fazia a frente com A. Henriques. Era aí? Era ali, era um mundo, uma fábrica. E então, o que é que acontece? Esse senhor levou a maquinaria toda lá para cima, para Pigeiros, eu fui lá mais dessa pessoa, perguntei, disseram, eu até me conhecia, e ele, a pessoa que era, escolheu logo o modelo para fazer igual, mas não era um japonês de palha, era feito ali com todos os itens. E esse senhor, ainda agora há pouco tempo, soube que ele agora fez uma fábrica nova, lá em Pigeiros nova, pronto, ele estava a trabalhar debaixo da casa, numa cabra, e ali é que faz os chapéus para a polícia, para a polícia, para a Inglaterra, para a Grete-Brete, sabia disso? Não. Eles mandam os distintivos, o distintivo, tem que ter muita confiança na casa, e ele mete tudo o distintivo, uma coisa, e os chapéus voam de barradinhos, lá vão, feitos, olha, para a Inglaterra, feitos aquilo seja da madeira. Porque isto, se calhar já vinha de trás, e a fábrica acabou, mas ele levou, se calhar, os clientes e as máquinas. Pronto, isso é que faz, faz lá um chapéu de senhora, seja nova, seja velha, chega lá, escolhe o modelo, ele indica, fica caro um chapéu daqueles, aquilo não é brincadeira, aquilo não é um chapéu feito de pano, nem da qualquer maneira, mas ele faz lá. E ainda continuou a fazer esse pã em Inglaterra. Pelo menos há dois anos ainda fazia. Senhor Manuel, só aqui para contextualizarmos um pouco com o seu testemunho. Os seus pais eram naturais de São João da Madeira? Não, de Romarejo. Romarejo. E ele? O meu pai era natural de Romarejo, a minha mãe era natural de Canedo. E a quinta que tinham, foi adquirida pelo seu pai, pela sua mãe? Foi, 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 já temos os avós e tudo. Mas herdaram? É verdade, é verdade. A casa onde lá estou é de mil setecentos e noventa... mil setecentos... acho que é mil setecentos e noventa e dois ou noventa e três. Agora tenho duzentos e... duzentos e trinta e... trinta e quatro ou trinta e sete anos. Portanto, esteve sempre na família? Sempre na família. Foram herdantes? Foi. Foi um padre de lá, de 1940, antes de eu nascer dois anos, fez o livro da minha terra, ele era natural de lá, um historiador, e é que foi apanhar esses dados todos e deu-os lá nesse livro, A Minha Terra. É um livro importante sobre Romarejo. Mas dedicaram-se sempre toda a família mais à agricultura? Sim, sim, sim. Nunca tiveram muita relação aqui com a indústria? Não, não. Nem trabalharam aqui, nem nada. Mas o meu pai conhecia aqui estas fábricas todas, tinha aqui estes amigos todos. E eu aqui para a Uleva, no último ano, depois mudei para... mudei para... tivemos criação de gado lá em casa, tivemos uma cadeia... era uma casa de lavoura daquelas que tiram chapéu. E então, o que é que acontece? Antes... Ora, deixa-me cá ver... Sim, antes, já depois da fábrica. Portanto, eu trabalhava na fábrica e era responsável por... Na acerração, diga? Sim, na acerração, responsável pela lavoura. E então, trouxemos para aí, no último ano, antes, para aí nos anos setenta... setenta e oito, setenta e oito, setenta e oito, se calhar, já... No tempo já da remoção, trouxe batatas aqui para... trouxe o último ano que mandei batata para aqui, que era o Sr. Domingos, que tinha aqui a cooperativa. Não tinha cooperativa. A cooperativa era lá em cima, onde era a drogaria dos costas, ou seja, não se está a ver onde é que é. Vinha lá um... aquilo era um... era um supermercado para os trabalhadores. Tinha lá de tudo. Aqui era mais a cantina. Vendi para lá. Passou trinta toneladas de batatas. Para a cantina da fábrica. Aqui para a cantina da Oliva. Da Oliva. Sim, senhor. E era zero descarregadas lá em cima. Andava para aí quatro meses de dizer batatas, todas as semanas, um trator de batatas, vinha a mais um... um sítio e tinha de dar lá ao Sr. Domingos uma gorjeta para... Não queria trazer todas, senão... vinha aí tanta gente a oferecer batatas. Era dez ideal. Uma marca blondesa, batata boa e hoje não sabe comprar batatas. Sr. Manuel, estudou? Frequentou a escola? Eu estudei... até nem percebo a estudar tanto. Eu estudei, mas não andei... não foi formatura, foi cursos que tirei. Tirei da Agricultura e tirei da... da... da Indústria. E tirei um curso de Empresários Agrícolas em 79, que recebi o certificado em 81. Mas onde é que estudou a componente ligada à Agricultura? Foi... foi na Colano... foi primeiro curso de Agricultura em... em Bairão, Bairão Vila do Conde. Mas primeiro ano fomos para Braga, para o Centro Apostólico. Aquilo íamos à segunda-feira e íamos à quinta, no inverno. E depois íamos acabar ali a Bairão. Como é que ia para lá? Era quinhentas horas de formação. Porque eu era da Agricultura, eu... eu só fui aprender... um quadro de teoria, para praticar. Já tinha? Andava lá alguns que não sabiam nadinha, coitadinhas, ó Jesus, eu já dava lá a carta, já... já estava o professor a falar... Ó Manuel Rocha, desde aí o que é que sabes? E eles põe-os ali a olhar... Mas não só veio porque... pronto. Foi quanto tempo a formação? 700 horas, disse? Acho que foi quinhentas horas. Quinhentas? Quinhentas horas. Mas depois tirei também curso sobre... Eu qualquer dia tinha logo o que quero, se quiser, tirava o estudo para ver esse curso... Tirou a Agricultura, portanto fez a quarta classe, depois fez a admissão ao liceu, não? Fiz, fez. Fez a admissão ao liceu, fez a onda do liceu? Sim, e as novas oportunidades. Novas oportunidades. Sim senhor, mas as novas oportunidades não fui lá aprender nada que já sabia. Já sabia, já sabia. Pronto. Então fez a Agricultura, depois fez o curso Industrial? Sim, sim, exatamente, exatamente. Onde é que fez a Escola Industrial? Aqui em São João da Madeira, na... na que se chama ali na... aquilo havia o comercial e o industrial. Pronto, que era ali onde a... depois foi... foi... aqueles que foi... é de Péu, não sei a que a hora, até nem sei o que é que lá tem. Aquilo é ali que vai para as Fontainhas. Você sabe onde é que era a escola industrial mais velha que havia aí. Pronto, olha, graças a Deus. Muito bem. Então foi aqui o grande fornecedor de batatas de oliva. Ok. Trinta e tal toneladas. E a... E a... O homenzinho perguntou, uma vez, ou duas ou três, perguntou ao rapaz, olha lá, as batatas eu chamaria de compras ou... como é que é? Não, é tudo produzido lá nos cómodos. Ele queria saber, porque ele nunca viu o labrador nenhum trazer tanta batata. Tudo lá. Nenhuma batata comprada. Está a perceber? Olha, era há bom tempo. E agora, mantiveram... Se você tiver hoje... não, hoje tem lá a horta, só a horta para ter as coisas para casa, não é? Não, porque olha, se fizer batatas, às vezes, na terra, o milho, anda, é a trabalhar para aquecer. Não consegue vender. Não, e porque está apuretado, e essa história toda, o fresco e tudo, e isto, mas isto foi fruto do quando Portugal pediu adesão à União Europeia em 1900. Ora, quando eu fui para o curso, já tinha pedido com o Mário Soares. Nós fomos membros da União Europeia em 1985. Eu sei isso, e tenho uma literatura sobre isso. O que é que acontece? Para eles venderam os produtos para vir para cá, a Espanha e Portugal, que a Espanha também era... Eu fui a... A Espanha, diversas vezes, era mais um país igual ao nosso, antes dessa história aqui da Revolução. Então, o que é que acontece? Mataram aí as vacainhas, abater as vacas, pequenos agricultores, sim, duas, três vaquitas, para depois... Bom, pai, dinheiro para a agricultura, mas nós, quando lá tivemos a nossa agricultura, nem um chovelho, nem um chove. Então, olha, era cada um... Então, deixou de produzir? Deixou, exatamente. Já se deixou. E o que é que se dedicou, então, depois de ter diminuído a produção? Depois, quando acabou isso, portanto, era na fábrica e era na construção civil. Tínhamos também muita coisa na construção civil. Para nós, hoje, da construção civil, pronto, saem as teorias básicas dessa história. Às vezes, vem-me perguntar, pedir para eu ir ver uma casa ou um apartamento, ou assim, para ver os defeitos legítimos. Eu vou e o senhor tem as massas das paredes e tudo. Pronto. Também tive uma especialidade nisso. Também estudou? Sim. Estudei a teoria e a prática. E onde é que fez esse curso? Foi no Grémio das Madeiras, porque o Grémio das Madeiras hoje está ligado também à construção. Compreende? Só que uma última questão, senhor Manuel. Nunca produziram coelhos nem peles para vir vender? Não coelhos, peles não, não. Os outros animais, sim. Sim, mas olha... Mas pelo nunca venderam? Coelhos... Espera aí, nos anos, deixa-me cá ver, nos anos 70, 70, 80, a minha mãe iria a bailar coelhos, aquele passeio, as peças que se reproduziam melhor depois do rato. Vinha à feira dos quatro, aqui da Arifana, sabe onde é que é? Aqui da Arifana. Dia dos 18 em César e ela dizia, Olha, olha que temos de ir a fazer lá coelhos. Aquilo era lá coelhos a parir em tudo quanto era campo. E depois juntava lá um aido deles e tinha de ir fazer uma amunda e comia-se lá todos os fins de semana coelhos em casa assados. Mas aquilo era tanto, 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 era a pesca, aquilo era... tinha só naquilo, não sei o que é. Hoje, Deus me livre, pá, não dá. E depois as peles não vendiam? Não, aquilo talvez, aquilo, as peles eram para a laboral. É, punham para a do barco. Exatamente, então se ia... Sabe como é que era matar os coelhos e eu aprendi isso? Você não sabe. Pronto, você sabe que é um animal, um coelho. Tenho aqui a cabeça, tenho aqui o rabo. Pronto, um indivíduo pega-lhe aqui nas patas, aqui por baixo, de um lado e de outro, o que está, o ajudante, passa-lhe uma faca grande aqui por baixo no pescoço, não anda a dá-lhe murros para eles gritar nem nada. Ele sangra para aí... meio minuto, pouco mais. Nem, 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 nem fechia nem nada. Pronto, põe-se de casa. Se faziam uma tança de coelhos, já era aí cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mas os coelhos já saíam. Aquele era, depois de limpos, dois quilos e meio, três. Não era destes colhidos que se compram no mercado. A pele, a pele pega-se numa coisa, corta-se a pele, cortava-se a pele a meio, um puxa para aqui, o outro puxa para lá. Uma tesoura de pola, cortava, não se aproveitava a cabeça e as pontas das patas, a pele sai, só fica aquelas, os coisitas, um deles anda no chão, ali é que ela não sai, e uma faquinha para arranjar um coelho assim, desde matéria, sangrá-lo até... É rápido. E o limpar demora dois minutos, dois, dois, dois a três minutinhos. Depois tem um bolo, tem que ser duas pessoas. Dá uma segurada, uma faquinha pequenina passa, sai a tripa, sai e tira-se no fígado, é um miúdo, aproveitas, e aquilo bota num bolo e depois aquilo vai para a lavoura. Aquilo é uma matéria orgânica de cá de por aí. E era assim que se fazia, pois eles enxugavam, enxutinhos, levavam-se, e para a arca. Portanto, percebemos. Agora, nos coelhos é assim. Hoje, sabe como é que são os coelhos? São inseminados. Sabe disso? Isto foi um dos indivíduos que foram lá para fora, tem uma casa disto aqui em Baião, é uma faça. Eu vou às Feiras da Agricultura, ali a Penafiel, a Agrival, a todos os anos gosto de lá ir, aquilo dá para ver. Mas nos primeiros anos íamos à Feira da Agricultura, fui lá o primeiro ano em 1968. Todos os anos lá tinha de ir a mais um ao pai e a minha mãe, e a gente via os meus irmãos, aquele era o dia para a Romaria. Está a perceber. Feira da Agricultura. Mas hoje já é comercial. Você hoje não vai à Feira da Agricultura, Lunes, em Santarém. Antes era cá em cima na cidade, agora é lá num sítio próprio. Porque, pronto, faz lá vários eventos com o cliente. E vai-se lá ver, mas não se vê a agricultura daquela época. Já é uma agricultura... Tem, tem muito, muito. Mas não é preciso lá ir, basta ir à Agroquia, aqui a Braga. Eu gosto muito de Braga, porque quando é lá no concurso. Ou então ir ali, aqui à Penafia, lá a Agrival. São duas feiras, que vale a pena. Mas a Agrival ainda é mais pequena, mas mais completa do que a Goiara. E pertinho. Então, Sr. Manuel, só para terminarmos, uma pergunta. Não sei se tem alguma coisa mais para acrescentar. Mas em relação ainda à cortadoria e a esta produção que se fez aqui em São João da Madeira. Considera que foi importante a cortadoria e a indústria? Sim. A cortadoria e isto o quê? Foi, 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 foi. Em que aspectos é que lhe parece que foi importante? Foi porque, pronto, eu aqui ia... Eu conhecia isto aqui porque isto ia... Pronto, isto depois foi a Câmara que comprou isto, não foi? Porque isto ia até com a tela além, que até tem uma entrada ali, aqui na primeira retunda, depois tinha aqui uma entrada. A parte daí, isto foi a Oliva também que comprou, não foi? Foi. Pronto, eu conhecia isto aqui, é que era o braseiramento dos chapéus, não era? Sim. Aqui era o... Aqui era o... Aqui era a Oliva, era a das máquinas de costura... Sim, a Oliva, que era ali... O outro lado ali é que era a fábrica mesmo dos chapéus, a empresa, a chapelaria. A empresa, exatamente, a empresa de chapelaria, pronto. Isto foi útil porque os senhores estavam aqui antes da Câmara a comprar isto, isto depois foi vendido, a Câmara comprou. Eles faziam os chapéus para todo o mundo, para todo o mundo. Olha, o meu pai esteve na Argentina, tinha lá irmãos, morreu lá três irmãos dele, tinha um irmão mais velho há sete anos, porque ele podia ser pai dele, ele era o homem do meu pai. O meu pai era em 1906. E os irmãos dele foram para a Argentina? Foram. E o que é que faziam lá? Olha, eles ficaram a estabelecer-se lá grandes industriais e ficaram lá, aquilo lá era padarias, cafés, era o ramo de comos e bebes. Percebemos. E já não têm ligação com essa parte da família? Não, não, porque já morreram os meus tios, morreram já os primos, essas coisas e agora já... Mas mantinha um contato quando eles estavam... Tinha, tinha, escreveu. O meu pai escrevia para Leia, eles para aqui. E todos os anos, o meu pai tinha que fazer lá uma caixa de salto de cães, uma caixa de salto de cães secos para ir, que eu ia encomendar a caixa lá a um corpinteiro e ele perguntava. E eu disse, olha, eu vinha aqui, o Nubuito, e ele perguntava, é igual, é o costume. E eu disse, o meu pai diz que é o costume, e não me descende nem medidas nem nada. Aquilo tinha de ir de avião, tinha de tirar uma licença, tinha aqui a fábrica dos ciclos leites da Rifana, que era um que era região de Lulí de Charrones ligado ao ouro, à beira da pastelaria do Seara, e ele fazia uma coisa, a pedir autorização para aquilo ir, porque aquilo era produtos pecuários, à direcção geral dos produtos pecuários. Então aquilo ia para lá e ele estava à espera daquilo que uma manjada marquês. Coisas de coerão. Também tinha essa vivência. Mas estava aqui a falar da importância da fábrica que o teu pai tinha ido à Argentina, visitar os irmãos. Sim, e então o meu pai tinha ido lá, e lá, o meu pai ficou muito admirado, foi para lá nos anos, esteve lá quatro anos e meio, foi em 1925, eu tinha 19 anos, eu fui a mais três, dois ficaram no Brasil e ele foi para a Argentina. Pronto, e lá, mais dois amigos. Três, foram os três, pronto. E então, ele dizia lá na Argentina que conhecia o que São João da Madeira, falava em São João da Madeira de coisas que ele nem sabia, de calçados, de chapéus, e essa história toda. Então, eu fui a Espanha, fui a Espanha uma vez lá por causa da fábrica, para a cabeça comprar lá umas freses aqui a Vigo, e chegávamos lá em que estávamos no quarto. Fui a mais um amigo, ele foi para o Penéls, que lá era muito barato, que foi para o Michelin, nos anos 69, princípios de 69. E metemos num táxi, lá para a direção, e ele disse, perguntou, onde era, no São João da Madeira? Ah, sim, terra de sapatos e de sombreiro, sombreiro. Está a perceber? Portanto, São João da Madeira é conhecida no mundo através de sapatos e chapéus. E, se calhar, ainda hoje, a fábrica de pejeiros que se está a fazer os boné... Os chapéus. Os chapéus. Os chapéus. Os oficiais de polícia. De polícia, para homens e senhoras, ali, alguma coisa se pensa. Está a perceber? Em pejeiros. Você, se quiser, toma nota um dia, se quiser ir a pejeiros, chega lá e eu olho. Onde é que é uma fábrica de chapéus que vão de sangue na madeira? Toda a gente tem forma, até um miúdo da escola. Aquele é pequenina, a freguesia é pequenininha, e é que está ali no centro. Pronto, do que disse, bem porque conheci estas histórias no princípio. Agora, quanto ao pai, já é uma segunda história de Zeca Verídica, de que foi para a Argentina e chegou lá e... Porque os chapéus, aqui em São João da Madeira, eram e são conhecidos em todo o mundo, assim como os lápis de Biarco. Assim como, por exemplo, aqui o Líbão. Aqui o Líbão, depois eu trouxe paieiras, batatas... Isto era uma casa que teve três mil e tal empregados a trabalhar. Aquilo tinha me adorado às ruas cheias. Uns iam comer ao meio-dia, ou às uns e meio, só saiam uns e entrava outros. Isto era como uma meça de oficiais, de tropas. Ah, pois era, não ponha dúvidas. Isto me tinha medo. Foi tudo. Mas os sapatos continuam. Mas os sapatos agora já... Se falar em sapatos agora já é, falo em Felgueiras, aqui em São Roque, Oliveira das Mães, já não é só São João da Madeira, isto... Mas aqui foi a raiz de onde começou. Tchau.